Eu queria agradecer em primeira a doutora Rosa, ao deputado Adriano, aqui os companheiros que fizeram o seu depoimento aqui, ao companheiro Pitoli, que foi brilhante em sua exposição, ao companheiro Cabral, que foi brilhantíssimo em sua exposição. Então, o que eu deveria dizer, eu vou ser bem breve, porque tudo já foi dito pelos outros companheiros. Eu quero apenas... Meu nome é Pedro Lobo de Oliveira, eu sou de Natividade da Serra e do Vale do Paraíba, e ingressei na PM em 1955, e em 1957 a Escola de Cabo, e 60 a Escola de Sargento. Foi quando começou a minha vida política ativa. Foi quando o Jânio, o governo Jânio Quadro, eu sou um cidadão que já sou a segunda vez anistiado. Com a greve eu na PM, depois de Sargento, fui para a Rádio Patrulha. Na Rádio Patrulha, foi a época de 1961, 1962, que o bombeiro fez a famosa greve dos bombeiros. E nós, da Rádio Patrulha, entramos em greve em solidariedade ao bombeiro, e reivindicando, ao mesmo tempo, os salários, que a polícia, a PM, nunca teve bons salários. A PM, de forma geral, a polícia nunca ganhou bem. E o bombeiro fez a greve para reivindicação salarial. O mesmo que nós, da Rádio Patrulha, vendo o bombeiro cercado pelo Exército, houve um bombeiro que tirou a camisa e deitou na frente dos tanques, ali na Praça Crova de Bilacqua. Nós, por bem, achamos que, além da reivindicação salarial, tinha solidariedade com os bombeiros que se achavam cercados pelo Exército Brasileiro. Bom, entramos em greve, a Rádio Patrulha, nosso quartel também foi cercado. Ficamos alguns dias em greve, foi quando uma coluna, numa noite, uma coluna de tanque e ônibus encostou no quartel, os oficiais foram transferidos, presos para o Forte Itaipu, e os sargentos, as praças chamadas Praça de Pré, sargentos, cabos de soldado, foram presos para o Barro Branco. No Barro Branco, ficamos cerca de mais de 800 sargentos, cabos de soldado, presos, e foi quando o sargento Batista, quero citar, porque foi citado aqui o sargento Batista, e eu quero fazer um esclarecimento sobre aquele triste episódio. Sargento Batista tinha vários filhos, morava em Guarulho, e sua esposa estava grávida nos dias de dar luz. Ele pediu ao comandante que iria visitar a esposa, a fim de prestar alguma assistência a ela. O comandante designou dois sargentos para escoltar, porque o sargento, ele também era sargento, tinha que ter uma escolta por graduado. Foi permitido que ele fosse até a sua casa em Guarulho, lá chegando, ele preparou, ele acreditava que ia ser expulso da PM, devido à greve. E, naturalmente, preocupado com a sua situação econômica, social, achou que sua vida ia sofrer um revés muito grande. Preparou fornicida, deu com Guaraná. Primeiro, ele deu fornicida para os dois filhos, parece que um de 11 e outro de 12 anos. E deu para a esposa, quando ela pegou o copo de fornicida, ela notou um cheiro forte, ela jogou fora, deu um tapa na menina que estava, ia tomar a fornicida, mas ele já tinha tomado. Os dois meninos já caíram mortos, porque a fornicida é um veneno violentíssimo, os dois meninos já estavam morrendo e ele tomou e morreu também na mesma hora. Foi um episódio muito triste. O enterro se deu no cemitério do Araçá e nós fomos dispensados para acompanhar o sepultamento do nosso companheiro sargento Batista. E foi sepultado, no dia seguinte fomos permitidos a voltar para o quartel. Voltamos para o quartel, houve um inquérito dirigido pelo DOPE de São Paulo, e ia no quartel nos ouvir sobre o episódio da greve. Foi quando o Jânio declarou anistia para todos nós e o processo morreu ali. Consta em meus assentamentos essa greve, a participação dessa greve, onde eu teria tido participação ativa na greve. Tive mesmo, não é? E, pois bem, depois veio o Jango. O Jango, ele queria fazer a reforma de base, que era uma reforma justa, a principal delas era a reforma agrária e a reforma do ensino. Nós deram apoio à sargentada de São Paulo e de todo o Brasil dava apoio ao Jango, não é ao Jango, à medida que ele queria tomar em relação às reformas. E foi a época que dois sargentos, um do Exército, um do Exército e outro da Brigada, o sargento Amoré Zóca Cavalheiro, que era do Rio Grande do Sul, foi eleito deputado estadual. E o sargento Amoré e o sargento Garcia Filho foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Os ambos não tomaram posse. Isso causou nos sargentos das Forças Armadas e das Polícias Militares um descontentamento muito grande. Foi como fogo num palheiro. Todas as sargentadas do Brasil entraram em luta pela posse dos seus companheiros sargentos. E nós, na Força Pública também. O Centro Social do Sargento e dos Cabos de Soldado era composto de companheiros ativos, de esquerda, ativo e que estava trabalhando em defesa das reformas de base do presidente Jango Goulart. Eu quero dizer o seguinte. A nossa reivindicação, ela era inteiramente idemocrática. Certa vez, eu fui questionado no quartel a respeito da minha participação. E o capitão Cid Palácio, que todos conhecem, era e é, não sei se já faleceu, um tremendo torturador, um tremendo criminoso também. Ele me questionou a respeito do apoio que nós dávamos ao deputado, que era ministro da Educação, Paulo de Tarso, e ao Mino Afonso, que era ministro do Trabalho. Eu disse a ele, capitão, o ministro é a autoridade do governo, de um governo eleito pelo povo. Se o ministro chegar aqui, o senhor tem a obrigação de prestar continência ao ministro. Então, eu não estou fazendo nada de errado. A ameaça que ele fez, que eu estava, podia ser punido, etc., etc. Eu não temo essa ameaça do senhor, porque eu tenho certeza que eu estou fazendo algo dentro da democracia, obedecendo a Constituição Federal, então eu não temo as suas ameaças. Isso aí ficou a conversa nisso, até que com o golpe militar, eu, um mês, seis dias depois, precisamente no dia 6 de maio de 1964, fui atingido pelo adicional número 1, excluído, sem direito à defesa, sem sindicato e sem nada. Porque a ditadura tinha esse poder, de fazer o que ela bem entendesse, sem que fosse necessário obedecer a Constituição. A Constituição tinha sido rasgada. A nossa luta após o golpe militar, ela foi justa e era o único caminho que tínhamos a seguir. Não havia outra forma de luta. A luta passava, porque os sindicatos estavam fechados, deputados tinham sido cassados, vereadores, prefeitos, nas prefeituras tinham sido nomeados interventores, a ditadura nomeou interventores em algumas prefeituras, etc., etc. Então, aí optamos nós, sargentos da PM, parte dos trabalhadores. E fomos à luta armada. Fomos à luta armada, fizemos ações, eu fui da organização VPR e tinha a ELN e outras organizações, todas trabalhavam em conjunto, principalmente com a ELN. Fizemos ações em conjunto e até que eu fui preso no dia 23 de janeiro de 1969, preso na PE, onde fui torturado na PE, onde o sargento Pitoli era sargento dentro da PE também. E eu não sabia que ele era companheiro e estava lá, mas ele deve ter assistido tudo o que aconteceu comigo. E dali fomos conduzidos para o DOPS. O DOPS seguiu a tortura, fui interrogado por um general chamado Luiz Felipe Carneiro Leão, que me ameaçava constantemente de morte, e eu um dia desafiei o general para que me desse o poder de eu comandar o meu fuzilamento. E dias depois o general colocou um revólverzinho na mesa e mandou fazer uma carta para a minha esposa me despedindo. Tinha chegado o dia e a hora. Fiz a carta e desafiei o general, tentei pegar o revólver, eu não ia matá-lo, eu ia dar um tiro no ouvido, porque eu tinha que provar para ele que ele estava diante de um homem, de um revolucionário, não de um qualquer. Ele disse que ia queimar a folha de papel, queimou, põe na mão, jogou fora. Estou sendo bem rápido para ganhar tempo, viu? Conclusão, não houve interrogatório naquele dia e nem mais ameaça. Acho que ele entendeu o recado, ele quis me desmoralizar, me causar danos psicológicos e quem sofreu os danos, acredito que tenha sido ele. E não poderia ser de outra forma. Pois bem, fiquei preso um ano e meio, fui depois do Lamarck e a ELN e outras organizações, fizeram o rapto de embaixador alemão, e eu fui banido do país recebendo asilo na Argélia. Da Argélia fui para Cuba, fiquei dois anos e meio em Cuba, fizemos novo treinamento de guerrilha para voltar para o Brasil. As condições aqui, todos sabem o que foi acontecendo, quem voltava morreu no dia seguinte. Pois bem, fui banido, eu estive asilado no Chile um ano, sem documento, sem nada, com o golpe militar no Chile, eu fugi para a Argentina. Fugi não, eu saí um dia antes, um novo golpe, e eu não tinha condições de voltar. Eu fico na Argentina em busca de uma embaixada, porque voltar para o Brasil seria suicídio. Como foi, foi, ainda no Chile, duas pessoas, um casal, foi me recrutar para voltar para o Brasil. Era o pessoal da Operação Condor. Foi, precisamente, um sargento, ex-sargento do Exército, na época era o Alberi, Alberi e mais uma moça, que disseram que era a irmã do Tião, da Eliane. E eu, depois da explanação dos dois, eu vi que era uma arapuca, meio que o Zé voltar com eles, e decidi ir a me asilar na Alemanha Oriental. Fui asilar na Alemanha Oriental, onde trabalhei sete anos, na cooperativa agrícola, e aí, a meu pedido, vi que o socialismo não era nefasto ao povo, era ótimo para o povo. Muita coisa dizia que contra o socialismo era mentira, inclusive o problema de família, não existia divisão de família. Voltei à raiz da anistia, chegando no Brasil em 15 de novembro de 1980. Fez 33 anos agora, dia 15 passado. A polícia, eu pensava que a ditadura tinha acabado, a ditadura ainda estava comandando em 1980. Eu fui para o Vale do Ribeira cuidar de uma propriedade do doutor Luiz Eduardo Guignardi, e mensalmente, ou de dias em dia, aparecia grupo da polícia na minha casa. Mas, quando chegava no portão, a minha mulher, eu já sabia que era polícia, eles estavam me vigiando. Até que um dia, eu fui no quartel de registro, quartel da PM, pedi para falar com o oficial da PM, que todo quartel tem um oficial da P2, viu? Pedi para falar com o oficial da P2, onde eu fiz um relato completo da minha vida política, da luta armada e tudo para esse oficial. Ele, depois de me ouvir, me ouviu muito bem, ele disse, olha, Pedro, você foi muito bem ter vindo aqui, e se esse pessoal voltar, você peça para a sua esposa, ou você chamar o sargento da delegacia de Paricoera Sul, onde eu morava, e que eu vou lá e resolvo o problema. O fato é que, a partir dali, não voltaram, pelo menos eu não notei, porque eles trabalhavam muito mal, a polícia não estava preparada, tecnicamente, para fazer um trabalho eficiente, dentro do ponto de vista de interrogatório, de observação e tudo. Só eu quero encerrar, porque a companheira Rosa está com hora marcada, eu faria, eu falava duas horas, três horas, para citar muitos problemas que houve durante o meu exílio, durante a minha luta aqui no Brasil, mas o tempo é curto, eu peço desculpa para vocês, e na próxima vez, em outra oportunidade, se der, eu faço um relato mais completo. Muito obrigado, e tudo de bom para vocês, e obrigado mesmo, principalmente a vocês dois aí.